Agora, como é que é preenchido o dia-a-dia do Ricardo? A que horas é que o Ricardo chega ao sul? O meu dia-a-dia é sempre bastante preenchido e é quase como as pessoas trabalham no campo. É quase de sol a sol. De inverno mais curto, de verão muito mais longo. Logo pela manhã cedo, principalmente agora de verão, os animais... Oito, oito e meia, por aí? Oito, oito e meia. Nós no sul temos o nosso briefing inicial com as tarefas diárias. Há trabalhos que são preciso fazer ocasionalmente, há outros que são sistemáticos, mas há sempre conversas a ter, seja porque nós não trabalhamos sete dias por semana, mas os animais estão lá todos os dias, por isso tem que ser cuidados todos os dias. Há informações que são precisas passar de uns para os outros, há sempre um pequeno diálogo. A partir daí, verificar se os nossos animais estão todos bem, não estivemos lá durante a noite, por isso temos que ver, antes de começar qualquer tarefa, temos que ver se os animais estão ok, e depois preparar os espaços para eles. Temos os espaços que estão ao público, que eles, no caso dos felinos, eu tenho que tratar os espaços para lá fora, não posso trabalhar com eles lá, logicamente, não vou estar a trabalhar ao lado dos leões. Só há outros... Peste-lhe um leão, passar a mãozinha na juba. Há outros animais que permitem isso, por exemplo, cangurus, lamas... Deixam-se, deixam-se a ser tocados. Dá para estar a trabalhar, tocados não, propriamente, mas dá para estar a trabalhar com eles lá, que dá perfeitamente, não fazem mal. Não tem nenhum susto com nenhum animal? Não, como me recordo assim... Com nenhum? Não, porque com os felinos, principalmente, são tudo o contacto protegido, nós trabalhamos com eles através de vedações. Sim, isso eu imagino. Se eles estão lá fora, eu trabalho nos espaços interiores, se eles estão nos espaços interiores, eu trabalho lá fora. Claro, isso eu imagino. E tudo o que eu preciso fazer com eles, consigo fazer perfeitamente, sempre protegido. Não há necessidade nenhuma de contactos diretos, por isso, não há risco. Nunca tinha susto com nenhum animal que tenha acompanhado? Nenhum? Não, como me recordo, julgo que não. Não. Mas deve haver alguns momentos especiais, alguns momentos bons, que resista por alguma razão? Sustos, assustos. Temos animais de savana, são animais grandes, temos antílopes, por vezes é preciso fazer capturas, claro que aí são situações mais perigosas, digamos assim, mas eu acho que a nossa equipa trabalha sempre bem, digamos, e acho que acidentes de trabalho assim, desse género, não podemos. E momentos de recordar pelas melhores razões, ou seja, assim, recordações doces de alguma interação com os animais? As recordações doces são sempre aqueles animais mais pequenos, crias que por algum problema tiveram necessidades da nossa ajuda, e depois vermos que eles vingaram, e que estão bem, e que estão no zoo, e depois mais tarde, quando saem para o outro zoo, melhor ainda, sabemos que vão ter outra vida, vão gerar outra família. Ver espécies que estão em riscos de... estão ameaçados, em estado de salvagem, e vê-los a reproduzir no zoo, e estão confortáveis, e depois podem prosseguir nos programas, e reproduzir para outro lado, e ajudar na conservação dessa espécie. E eu acho que são sempre momentos muito gratificantes, quer dizer que o nosso trabalho está a ser cumprido, quer dizer que estamos a cumprir a nossa principal missão, que é ajudar na conservação das espécies. Claro que neste momento, a nossa missão é gerar em cativeiro populações saudáveis, e confortáveis para poderem reproduzir, porque de um momento para o outro, nós assistimos a inúmeras calamidades a nível mundial, de um momento para o outro, as espécies passam a estar ameaçadas. Exatamente, desaparecem espécies, e portanto, se não fizermos alguma coisa, realmente há muitas que... Os zoos funcionam como uma biblioteca genética, estão ali guardados, e assim pelo menos não assistimos a uma extinção direta, assim, das espécies que nós estamos a trabalhar. Logicamente, embora nós não conseguimos chegar a todas as espécies a nível mundial, que são imensas, mas tenta-se falar da melhor forma. Agora, para quem trabalha tantas horas com os animais, como é o caso do Ricardo, dizem que é mais fácil comunicar com os animais do que com as pessoas dizem? Não sei. Eu não sei. Eu, se calhar, muitas das vezes, posso passar a grande parte do dia que nem falo com as pessoas. Não, falo para eles. Fala com eles. Fala com eles. E eu os dou-lhe troco lá. E depois, vamos falar de leões, se precisar que o leão vá de ali para ali, e eu posso lhe pedir, mas se não quiser, ele não vai, logicamente. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que esperar. Posso resmungar com ele, mas ele não adianta de nada. Por isso, acaba por ser também uma forma das pessoas relaxarem. Acaba por ser relaxante, não é? Acaba por ser relaxante. E o stress acaba por desaparecer. O ritmo dos animais não é o nosso? Há dias correm bem, há outros dias correm mal. Nós trabalhámos com os animais num sistema de rotina em que gostámos de os fechar à noite. Eles ficam seguros, sabemos que estão seguros dentro das nossas instalações interiores. Eu, se chegar ao final do dia, quero guardar os meus animais e se eles não o forem, eu tenho que esperar. Por isso, o que falámos há um bocadinho da jornada de trabalho, eu, se tiver um horário de saída, às sete... Desculpa, se um deles resolvem fazer a birra, fica lá à espera. Acontece imensas vezes. Eu, se tiver uma jornada de trabalho é que acaba às sete, muitas das vezes sai de lá às nove, nove e meia, porque as coisas não correram. Porque o bom que resolveu não entrar. Exato, e tive que esperar. Até não há nenhum mecanismo para o apressar. Imagino que ele resolve fazer birra como aos mitos. Nós dizemos, vamos, vamos, não queres. E acontece, e acontece muitas vezes. E depois, claro que isto, há decisões a tomar por parte das espias. Prontos, não insistas, deixa ficar. Amanhã, amanhã... Deixa estar, estás aí há quatro horas a olhar para ele, ele não entra, pode ir para casa. Aí, acontece muitas vezes. Não são animais que nós possamos ir lá ao pé deles e empurrá-los, não tem portas, vai lá para dentro. Há outros que dá facilmente, vamos lá, vamos para dentro e dá para insistir um bocadinho e lá vão. Há outros que...